Para abrir campo, 3 do Liverpool na frente, Mané tocou, gol! Mané! É do Liverpool! Saiu o contra-ataque! A história do segundo tempo é um pouco diferente, o Liverpool já tinha equilibrado o jogo, já chegava mais! Chegou, chegando nessa! Muita festa, muita comemoração! Gabriel Jesus, corta bem para abrir espaço, Phil Foden dominou, bateu forte por baixo! Gol! Foden! É do City! Finalmente sai o gol do garoto, que tanto tentou! Uma, duas tentativas no primeiro tempo! Ele parou no Alisson, dessa vez... Olha o Salah, olha o Salah, que grande lance! Resolveu tudo sozinho e meteu o golaço! Gol! Um espetáculo de Salah! É do Liverpool! Gol de craque, de craque no Eiffel! Ah, do outro lado está a melhor defesa do campeonato! E daí, pega a bola do Salah! E vem pro chão! City vem em busca do empate, o Walker está ali de centroavante, deu sobra, De Bruyne bateu de primeira! Gol! De Bruyne, é do City! Ele pode estar fora de forma, fora de ritmo, mas o craque está ali! Está dentro da alma do belga! Apa! Apa! Apa!